A Carol está aqui porque hoje ela vai aprender a dirigir caminhão, ela vai fazer a carteira de caminhão dela, ela já fez carteira de carro com o melhor professor do mundo e também já fez carteira de moto, porém o melhor professor do mundo não dá aula de caminhão, se você quiser ver os vídeos aí dela fazendo carteira de moto e de carro, os links estão na descrição e agora vamos ver ela na carteira de caminhão. Nós estamos chegando agora Carol num circuito oficial de prova de caminhão, é um circuito usado pelo DETRAN, é um circuito oficial aqui pra você fazer a sua carteira de caminhão, vai ser aqui que você vai estar praticando pra tirar a sua carteira de caminhão, tá preparada? Eu não sei se vai dar certo isso, mas eu tô. Bom, antes de nós começar eu vou te mostrar como é que vai ser, são quatro provas que você vai ter que fazer aqui, são coisas, são provas rápidas, são provas simples, porém todas elas exigem um pouco de habilidade e você passando nas quatro você vai ter sua carteira de caminhão, então primeiro você entra comigo aqui, eu não vou estar levando a carga né, só vou estar dando uma volta pra te mostrar né, a carga vai ficar aí e depois você vai ter que levar a carga junto pra fazer a prova. Tá, bom, então... Agora, você vai estar com a carga né, pensa nisso, você vai ter que fazer isso aqui, aqui eu fiz bem rápido porque eu tô sem a carga, é super simples, mas você vai estar com a carga. Aí você fez aquilo ali, depois que você fez aquilo ali, é estacionar de ré, aqui é simples pra mim porque eu tô sem a carga, é claro ó, você vai estacionar de ré, estacionou de ré, depois que você estacionou de ré, você vai ter que estacionar na baliza né, que é só vir aqui e balizar o caminhão estacionando pra cá. Ok? Ai, ai, ai. Eu quero ver isso e eu quero ver a Carol fazer. Isso é um tente não rir, só pode ser, não mais acerto isso. A Carol sofreu pra caramba pra fazer aula de moto e aula de carro, eu quero ver agora na aula de caminhão. E esse aqui é o teste mais difícil que é o último, você vai ter que acelerar pra caramba ali de trás até na marca que você achar melhor, você tem que daí frear a ponto que o caminhão fique a gabine dele entre o primeiro torre de pneus e essa última. No caso, a gabine do caminhão né, a parte laranja não pode ficar aqui e não pode ficar, no caso, passando aqui, ela tem que ficar tipo aqui ou aqui ou aqui, ela tem que ficar qualquer parte da gabine. Essa, assim já tá valendo ó, tem que ficar a parte da gabine entre as duas torres de pneu e se passar qualquer coisa aqui dessa torre aí desclassificou, beleza? Nossa, isso não vai dar certo. Você sabe como é que é o nome desse boneco? Como? Irineu, você não sabe nem eu. O boneco laranja, não pode matar o Irineu, o Irineu é importante, não pode matar ele, Carol, é sério. Vamos cuidar o Irineu, que perigo. Então, galera, vocês podem pensar que é fácil esse teste, mas é sério, não é. Mas é eu que vou fazer. É bem difícil esse teste, porque tem todo o peso da carga, esse de frenagem principalmente ali, por causa do peso da carga, ele é bem complicadinho, é bem complicadinho. complicadinho mesmo. Bom, Carol, vai lá. Você vai começar agora, eu vou começar aqui a anotar, peraí, só deixa eu engatar a carga aqui pra você. A partir do momento que eu engatar a carga aqui, eu já vou sair do caminhão. Pronto, tá engatado. Eu quero saber quantas chances eu vou ter pra fazer isso. Não, você pode fazer com calma, você não vai ter tempo aqui. Na alta escala, de verdade, tem tempo, mas aqui não tem tempo não, então você vai poder fazer na calma. Porém, eu quero que você conclua... Eita, nosso senhor, o que que é isso? Tá, 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 tá violento, tá violento. Segura, segura ali, tá amarrado, que que é isso? O negócio tá bugado, aperta H aí, Carol, minha nossa senhora. Segura o H aí, vixe Maria. Aí, agora, agora, nosso senhor, o que que é isso? Engata no caminhão, hein? Manobra o caminhão aí, que o negócio pareceu um pombo querendo voar. Aí, pronto, calmou. É legal que a Carol tocou no caminhão, vocês já viram, galera? Vocês já viram que o negócio já ficou aflito, já ficou nervoso. Eu não sei nada bem com isso, eu também acho que não precisa carga, eu concordo. Bom, Carol, vamos lá, então. Você entendeu, né? Tá preparado aí? Vai junto? Sim, eu vou aqui, eu vou aqui, tomando cuidado com qualquer coisa, eu me jogo aí. Só pra me fazer mais peso, né? Não, qualquer coisa eu me jogo aí em cima do freio de mão. Vamos lá, Carol, vamos lá. Pode acelerar. Isso, isso aí, pronto. O básico, vocês já sabem. Lembrando que você tem que entrar sempre abrindo a curva, senão você não faz a baliza. Então, se você vai virar pro meu lado, você vai virar agora pro meu lado. Porém, então, abre pro teu lado, ó. Abre pra não raspar. Tenta fazer o máximo aberto possível. Vai raspar, vai mais aberto, vai raspar. Pode voltar, pode voltar que vai raspar. Vai raspar, vai raspar. Vai raspar. Não raspou. Cada raspada é perda de um ponto. Você tem 10 pontos no total. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar, caramba. Isso não vai dar certo. Vai, a gente segura. Não pode. Cada batida num cone, você perde um ponto. Você tem 10 pontos no total. Não vale isso, não. Tá, não. Acelera pra frente. Ó, perdeu um ponto. Um ponto, perdeu. Vai, fica colado no cone do teu lado. Eu tenho pontos ainda? Tem, tem nove pontos. Presta atenção, Carol. Ó, calma, calma. Para o caminhão. Para, calma. Tá, tô parado, tô prestando atenção. Tenta andar colado nos cones do teu lado. Você tem que abrir. Então tenta andar bem pertinho dos cones do teu lado. Não tanto. Ó, olha, vai raspar. Nossa, não. Não tanto. Perdeu mais um ponto. Vou ter valor colado. Eu não tô te entendendo. Que língua tu tá falando? Tá, mas não tenho colado. Agora sim. Vai, vai virando. Vai virando. Segura o ponto. Perdeu mais um ponto. Sete pontos. Dá ré. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que, sei lá, subornar. Vira todo o colante. Isso, isso. Não, vai. Pode ir, pode ir. Não, aqui é tudo nosso. Agora vira tudo o ponto. Vai pro lado de lá. Isso. Agora você tem que abrir mais. Vai reto. Aí vai virando bem pouquinho. Agora, boa. Quase raspou. Boa, boa. Calma, calma, calma. Passou uma perfeita, ó. Calma. Vamos lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Você consegue. Eu tô aqui anotando na minha planilha aqui. Eu tô com a planilha aqui. Vocês não tão vendo. Tá aqui no meu colo. Opa, pera aí. Deixa mais aberto pra não raspar atrás. Vai mais um pouquinho reto. Agora pra virar. Aí vou. Vai, vai. Passou sem raspar. Boa. Muito bem. Bom, bom. Tá, calma, calma. Vai raspar. Conseguiu perder mais um ponto na finaleira. Ah, não é muito pouco ponto. Tem que ter tipo um 100. te dar 200 pontos. Essa aqui é a parte inicial do teste. Agora você pode escolher. Você quer fazer a parte de ré ou quer fazer a parte da baliza primeiro? Você decide. Não, eu vou de ré ali que é mais fácil. Bom, vamos lá. Ela vai fazer a de ré agora, hein? Ela tá com seis pontos, galera. Eu não posso estacionar de frente, porque acho que não tem isso no posto de gasolina, essas coisas que o caminhão para. Tem que ser de ré. Ai, ai, ai. Quer que eu faça uma demonstração? Mas é que eu tô sem câmera de ré, não vai dar. Quer que eu faça uma demonstração pra você? Faz, faz. Olha aqui, galera. Pera aí. O instructor aqui, olha só. O cara aqui que já dirigiu muito... Olha, quebrou meu caminhão. Meu Deus do céu. Eu quero só ver se tu vai passar vergonha e não vai conseguir fazer. Olha aqui essa sinaleira que custa 500 reais, Carol. Olha que quebrou... Isso aí já tava assim. O farol do caminhão. Quebrou o farol do caminhão, gente. Tá. Fica aí fora, Leandro. Nem sobra no meu caminhão. Fica aí fora. Eu vou ficar por aqui mesmo, garante. Fica aí. Fica aí. Olha só. Olha aqui. Presta atenção que eu vou demonstrar só uma vez. Você vai aqui, puxar o caminhão todo pro lado de cá, entendeu? Puxou todo o caminhão. É esse só. Alinhar a carga e dar ré. É simples. Você deixou o caminhão mais... Muito simples. Mais ou menos alinhado. Esse aqui é largo. Aqui é uma vaga bem larga. Na vida real de caminhoneiro, muitas vezes os caminhoneiros têm que estacionar num local mais apertado que esse. Olha aí. Só dar ré. Muito bem. Entendeu? Olha só. Não perdeu nenhum ponto. Então eu vou facilitar pra você. Eu vou descer o caminhão aqui, ó. Na reta, Carol. Vem cá. Pode subir. Não, eu não quero facilidade. Fica tranquilo. Vai lá, vai lá. Pode subir aqui que agora eu vou avaliar de fora. Opa. Vai subir na carga. O que é isso? Eu entendi errado. Vai lá. Eu vou avaliar aqui de fora agora. Agora eu tô de olho aqui na carga. Galera, lembrando, se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e veja o vídeo que a Carol já fez autoescola de moto e autoescola de carro. Ambos os links estão aqui na descrição. Minha nossa senhora, o caminhão tava reto. O caminhão tava... Ô, ô, ô. Vai bater. Vai bater, vai bater. Vai pra frente. Não, calma. Eu tô deixando colado. Deixa eu ver. Acho que não tá. Isso aqui se comanda sozinho. Ele não me obedece. Como se comanda sozinho? Ih, gente, gente. Ele não tá me obedecendo. Eu tô mandando ele pra um lado e ele tá indo pro outro. Calma aí. Ó, caminhão. Vem. Tá retinho. Ponto. Não, não. Tá reto? Da onde que tá reto isso? Não, vai dar certo. Pera aí. Vai lá, vira, vira. Você tem que fazer o contrário da Gabine. A carga vai pra um lado e o pneu da frente vai pro outro. Não necessariamente os dois vão pro mesmo lado. Vem. Vem, vem que vai bater. Vem. Vai, para, para. É, tá super. Mas tava reto. Tá tudo torto. Pega, eu vou deixar reto o caminhão. O caminhão tava reto. Tá reto, né? O caminhão tava... Meu Deus. Olha aí. Isso aí é comigo a coisa. Não é possível. Aí, agora vai. Vai. Vai bater. Vai pegar aqui, tá? Vai passar em cima dos pneus aqui que eu pintei aqui com tinta têmpera. Olha, vai bater. Ó, não bateu. Bateu, perdeu mais um ponto. Agora todo torto, ó. Ah, não vale bater em pneu, pode. Ele é pra bater esses pneus. Não, não, não pode. Olha, tem cinco pontos ainda. Se você quiser, você pode anular essa parte aqui. Você vai ter que repetir o teste um outro dia. Não, agora vai, ó. Agora tá indo. Agora eu tô vendo que vai, ó. Agora eu tô vendo. Opa, agora eu tô vendo que... Ô, ô, alinha, alinha, alinha. Olha aí, olha. Ei! Não, essa parte da frente aqui é normal acontecer isso. Não, não é normal. Eita, nós, hein. Carol, seguinte. Vai anular essa parte. É, esse aqui não é muito legal, não. Olha. Mas até que foi, até que foi. Vamos, eu vou considerar mais ou menos. Ela não chegou até o final. É, tá dentro aí, né? Tá estacionado. Eu não sei o que te dizer. Tá mais ou menos. Na verdade, vamos anular essa parte, você vai ter que fazer um outro dia. Pode ficar no caminhão aí, eu vou entrar aqui do lado, ó. Agora nós vamos fazer o teste de frenagem. Já que você anulou essa parte, automaticamente já foi anulado a parte da baliza. Já era. Então, galera, se vocês querem que a Carol faça um próximo vídeo tentando passar nessa prova de autoescola, digam aqui nos comentários. É sério, digam aqui nos comentários. Agora você deixa o caminhão reto, Carol, que agora é a parte mais importante. Nossa, deixar reto que é o mais difícil. Só ir pra frente. Só ir pra frente. Deu. Se parou, parou. Parou, parou. Agora é a prova mais difícil, porque você vai ter que parar exatamente naquela parte. Agora eu não vou com o aluno, nem ferrando que eu vou junto com você. Eu vou ficar a pé esperando aqui, nem ferrando que eu vou junto com você, de jeito nenhum. Bom, quando eu disser pra você acelerar, você vai ter que acelerar pra caramba, viu? Tá, diz pro Irineu que eu sinto muito, tá? É, o Irineu é o boneco ali, galera, viu? O Irineu é o coitado do boneco que é capaz de morrer ali, que a Carol pode atropelar ele. Não atropela o Irineu, coitado pobre do boneco. Eu vou tentar. Não atropela o Irineu. Seguinte, Carol, ó. Já mirei. Você entendeu a explicação, né? Você tem que parar entre os pneus aqui, né? Nem depois e nem muito antes. É, entendi. Você freia como você quiser. Lembrando que depois que você pisou no freio, você não pode acelerar o caminhão de novo. Pisou no freio, parou. Não vai andar de novo. Tá, né? Isso aí agora vai ser fácil. Então vai lá. Tô indo. Um, dois, três. Vai, vai. Passa lá. Passa lá. Meu Deus do céu. Meu coração. Vixe Maria, eu tô com medo. Minha Nossa Senhora. Vem ela. Vem retinho. Vem retinho. Bom. Mas eu parei, né? O Irineu tá até meio que feliz ali, pulando de faceira que sobreviveu. Não conseguiu chegar. Olha, não, pode ser. Tá desclassificada. Minha Nossa Senhora, minha gente. Não. Pode ser. Não tem condições, Carol. Eu fui tão bem. Não, 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 não. Você vai ter que praticar muito ainda. Olha aí, ferrou o caminhão. A pintura. Tinha uma pedra ali. Me atrapalhou. Isso é a pintura de melão. Esse caminhão pintado da cor do melão aí. Olha só. E você estragou minha linda pintura. Aí vou ter que botar farol novo aqui. Olha aí que prejuízos, gente. Carol, você vai ter que praticar mais. Por enquanto, sem condições de você fazer a sua carteira de caminhão. Então, quem quiser ver a Carol fazendo a carteira de moto e de carro dela. Aquele de carro foi com o melhor professor do mundo, né, Carol? É, isso aí. Ele fez eu passar de primeira. De primeira. Qual as suas conclusões aí sobre a prova de caminhão? Que tu tá sendo injusto. Porque eu fui muito bem. Eu tenho muita... Eu não matei ninguém. Não feri ninguém. Não explodiu o caminhão. Então vai ter um segundo vídeo aí. Que vai ser a sua segunda chance pra poder passar no caminhão. E vai ter também a aula na rua mesmo. Então a galera tem que se inscrever pra ver aí a próxima parte. Que vai ter aula na rua também. Beleza? Isso aí. Então, galera, passa lá no canal da Carol. Saiu vídeo novo lá no canal dela. O link tá aqui na descrição. Clica num dos vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Que é aí a Carol fazendo a carteira dela de moto e de carro. Clica aí que vale a pena. Muito obrigado por assistir. E tchau!